O que que foi? Não sei se eu vou entrar até lá. Ô vô, não fala assim não, lindo. Ó, o médico que fez os exames no seu coração, ele viu o seu coração tá bom, não tá ruim. Só que tem uma artéria que tá entupida e precisa ter uma solução. E eles vai desentupir ela, entendeu? Fique em paz, terça-feira a gente vai conseguir, entende, vô? Fique em paz, tá? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Tá bom, vô? Fique em paz. Sem dúvida alguma, Deus está com a gente, viu? Deus está com a gente o tempo todo. E a gente vai conseguir, tá bom? A gente vai conseguir, tá bom? Amém, amém.